Corais da cidade de São Paulo fizeram uma apresentação especial de Natal na noite desta quarta-feira aqui na Câmara. O encontro de corais reuniu mulheres e homens de grupos de várias partes da cidade para uma apresentação especial de Natal. Foi a primeira reunião presencial após o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Todos nós sofremos com a pandemia, mantivemos as atividades online e com esse retorno presencial, praticamente esse ano que a gente está fazendo esse concerto de Natal presencial e voltando, retornando as atividades aqui no Salão Nobre da Câmara, para nós é uma alegria imensa. É uma honra muito grande participar desse evento e nós só temos que agradecer, só gratidão. Depois de um período muito difícil, nós estamos de volta nos apresentando. Eu acredito que todos os coralistas hoje estão se sentindo assim, estão se sentindo assim muito felizes. Por quê? Durante toda a pandemia, nós estivemos reunidos online. Dessa vez, os integrantes cantaram dez canções do rei Roberto Carlos, que falam sobre o Natal ou sobre Jesus Cristo. O evento também contou com a participação de Sebastião Júnior, cover do cantor britânico Elton John. É uma honra estar aqui com vocês, comemorando essa data tão especial. Espero poder abrilhantar essa festa. Sol e brilha a noite a qualquer hora de fazer-nos sorrir, de fazer-nos sorrir.